Pessoal, estamos aí há poucos dias do lançamento do Horizon Zero Dawn Remaster, o jogo vai chegar agora no próximo dia 31 de outubro e a Sony e a Nixis, no caso a Guerrilla, eles liberaram os requisitos mínimos e recomendados para você jogar o game aí no PC. Lembrando que essa aqui é uma versão que você consegue fazer o upgrade, caso você já tenha a versão definitiva, custa aí R$50 para fazer o upgrade para o remaster e se você quiser pegar apenas a versão sem ter essas implementações de remaster, infelizmente não tem como, até porque agora a Sony está vendendo o bundle, apenas o Horizon Zero Dawn Remaster, eles removeram a outra versão, a versão definitiva das lojas, então você só consegue achar essa versão aqui de R$250, que já vem com o bundle aqui do Zero Dawn, já com o upgrade aqui do remaster. No meu caso, eu não tenho aqui a versão da Steam, mas se eu tivesse, por exemplo, apareceria apenas aqui essa opção do upgrade do remaster custando R$50 para eu comprar. Como eu não tenho, aparecem aqui os dois jogos, tanto a versão base quanto também o upgrade, então ficou bem carinho. Se eu achar aí na Instant Game, que eles estavam vendendo bem barato a versão base, eu coloco aí no link na descrição, mas por enquanto, se você quiser jogar esse game aqui, o primeiro jogo lançado lá em 2017, você precisa desembolsar R$250, o que é uma pena, porque a Sony poderia manter a outra versão lá para você comprar separado, mas infelizmente não tem como. E assim como o Horizon Forbidden Mesh, eu já tinha minhas suspeitas de que essa versão viria um pouquinho mais pesada. E dito e feito, né pessoal? Agora, se você quiser jogar o gaming com o remaster, eles atualizaram aqui os requisitos mínimos e recomendados do jogo. Isso porque agora ele vai pedir aqui um Intel Core i3 de 8ª geração, um Ryzen 3 1300, 616 GB de RAM, uma GTX 1060 ou uma RX 5500 XT, 135 GB de espaço disponível aí no seu SSD. E para vocês terem uma noção pessoal, voltei aqui na página da versão Complete Edition, né? Caso você não queira fazer o upgrade, você não é obrigado, obviamente, né? Se o seu PC não roda, não faz sentido você comprar o upgrade. Por isso porque a versão completa, apenas a versão base, sem ter esse upgrade da versão remaster, o requisito mínimo aqui, ele pede um Intel Core i5 de 2ª geração, uma FX 6300, 8 GB de RAM, uma GTX 780 ou uma Radel R9 290. Então a gente teve um salto ali, digamos, bem grande, né? Dos requisitos mínimos, saindo aqui de uma GTX 780 para uma 1060 e também uma RX 5500. Então é um requisito ali que aumentou bastante. O recomendado principalmente, isso porque agora ele pede um Intel Core i5 de 8ª geração, ou um Ryzen 5 3600, 16 GB de RAM também, uma RTX 3060 ou uma RX 5700 e 135 GB de espaço disponível. Enquanto que a versão Complete Edition, ele pediu aqui uma 1060 ou uma RX 580, né? Então para vocês verem o quão pesado está essa nova versão, né? Com esse upgrade aí para o remaster. Mas é isso porque eles mexeram basicamente, né? Em toda a parte gráfica do jogo, tanto a parte gráfica quanto também a parte de áudio. Inclusive, isso aumentou também o espaço no disco do jogo, né? Isso porque a versão base pede 100 GB e a versão aqui com o remaster 135 GB. Se você for comparar com a versão Forbidden Rush na Steam, né? Que inclusive a gente tem vídeo aqui de review comparando o desempenho, não é um dos melhores desempenhos do mundo, mas dá para você jogar ele tranquilamente utilizando ali os presets personalizados, né? Dá para usar com a geração de quadros acima de 60 FPS. Comparando aqui a versão Forbidden Rush, né? Pessoal, ele pede aqui uma GTX 1650 ou uma RX 5500 e a versão remaster está bem próximo disso, né? Uma 1060 e uma 5500, né? Pelo menos do lado da AMD está com a mesma placa de vídeo. E o requisito recomendado também é o mesmo, tanto por Forbidden Rush, uma RTX 3060 e uma RX 5700. É o mesmo da versão aqui remaster. Ou seja, o desempenho da versão remaster com esse upgrade vai ser praticamente igual aqui ao do Forbidden Rush, né? Então, se o seu PC já estava ruim para rodar o Forbidden Rush, você quando fazer o upgrade aqui para a versão Zero Doll Remaster vai ter praticamente aí o mesmo desempenho, mas porque eles estão pedindo o mesmo requisito ali recomendado para rodar o jogo, pelo menos a 60 FPS nas qualidades ali alta e média. E aí, o que vocês acharam? Está leve? Está pesado? Seu PC vai rodar aí? Se você já jogou o Forbidden Rush, vai ter praticamente o mesmo desempenho. Inclusive, galera, a Digital Foundry aqui, eles fizeram um comparativo da versão original do jogo que é basicamente o que a gente vai encontrar no PC, né? Inclusive, eles pegaram aqui a versão do PlayStation 5 Pro que vai rodar aqui o jogo, né? Então, a gente tem aqui algumas opções, por exemplo, que eu achei bem interessante, dos detalhes de ambiente, né? Aqui a versão original do lado direito e a versão remaster do lado esquerdo. Então, dá para ver claramente, né, pessoal? Tirando aí, no caso, a parte da compressão aqui do vídeo, que a versão remaster, eles tiveram um trabalho bem interessante, né? A Nixis, no caso, conseguiu trazer toda a parte gráfica, eles remodelaram tudo do Forbidden Rush e colocaram no Zero Dawn. Então, eu achei isso bem interessante, né? Até porque a parte gráfica do jogo, a parte de ambiente do Zero Dawn, é o que chama bastante atenção do jogo e tem uma mudança ali bem perceptiva, principalmente na parte de texturas, da parte de folhagem, né, de ambiente das árvores e os modelos 3D dos locais está bem melhor na versão remaster. Inclusive, até mesmo aqui, ó, dá para ver claramente a parte da água, do original, praticamente não tem nenhum tipo de reflexo e eles tiveram aqui esse trabalho de colocar a versão remaster e isso, querendo ou não, influencia bastante no desempenho, né? Todos esses detalhes aqui fazem muita diferença no produto final quando você for rodar aqui no PC. Forbidden Rush, no caso, eles já tinham uma ambientação, um sistema de folhagem bem interessante, né? Aquele que pesa bastante, eles colocaram isso no Zero Dawn. Aqui, na questão da renderização da água na versão remaster, está bem melhor. É praticamente o Forbidden Rush com uma cara ali, né, de jogabilidade do Zero Dawn. Então, é... Isso eu achei bem interessante, dá vontade também de zerar novamente, né? Então, vamos ver como que vai ter... Como que vai estar, né, o desempenho do jogo, do lançamento. Também tivemos algumas mudanças aqui nos efeitos volumétricos de ambiente. Que eu já achava bem interessante, na versão original, no remaster, ele está bem mais perceptivo com as mudanças ali de luzes que eles implementaram. E aqui, ó, uma mudança bem perceptiva, brusca, diga-se de passagem. Eu acho que a versão original aqui está bem melhor do que a versão remaster. No caso, a remaster está com um pouco mais de saturação do que no original. Então, tem alguns momentos que o original está com os gráficos melhores, né? A questão de ambientação está melhor do que no remaster. Inclusive, isso ficou bem claro no trailer de apresentação, né? Que algumas cenas não foram bem vistas, assim, de comparação com o remaster e o original. E tem uma outra mudança aqui, que é com relação ao sistema de luzes, né? Que também recebeu uma mudança bem perceptiva. Aqui, ó. A versão remaster, sem sombra de tuburas, está bem melhor. Eles conseguiram implementar isso bem no questão de sombras, de contato, né? Porque no original, praticamente, você não tem isso presente. Até o sistema aqui de roupas muda bastante com o sistema de iluminação bem implementado. Então, isso aqui dá uma imersão bem maior, né? Principalmente nas cavernas lá, quando você entra para desativar os caldeirões. Eu acho que vai fazer uma diferença brusca a qualidade gráfica. Tem algumas mudanças aqui também. E outra que eu achei interessante, galera, que no remaster, a Eloy, né? Pelo menos a feição dela aqui está bem melhor aqui no remaster, em comparação com o original, né? Ela está bem mais jovem do que na versão original do jogo 2017. Inclusive, todos os modelos de personagem receberam aqui um upgrade para ficar de igualdade com o Forbidden Ash. Pelo menos nessa parte aqui, né? Eles acharam, a galera achou que iria colocar o modelo da Eloy do Forbidden Ash. Acho que é um modelo, digamos, que a galera não curtiu muito. Nessa parte aqui, a Nix acertou muito, né? Deixou a Eloy um pouco mais jovem e está bem melhor. Do que no original. Dá para ver claramente, né? Alguns personagens também. Eu acho que esse aqui no original está melhor do que no remaster. Mas a maioria dos personagens, se você colocar lá da lado, principalmente aquela protagonista, está bem melhor no remaster. Aqui também há mudanças nos robôs, né? Nos inimigos do jogo. Aqui também o remaster está um pouquinho melhor. Por conta do sistema de iluminação. Questão da saturação de sombra, de contato e tudo mais. Mas a questão do modelo de personagem, eu prefiro do original. Aqui, ó. Tá vendo? O original está presente, né? Mais detalhes do que no remaster. E também tivemos umas mudanças de áudio que a Nix colocou no remaster que dá uma imersão maior, né? Inclusive, o sistema de áudio do jogo, ele está bem mais presente, né? Bem mais evidente do que no original. E para quem joga no controle, vai se sentir uma imersão ainda maior. Por conta do feedback háptico e também os gatilhos com feedback de força que o DualSense possui. Mas tá aí, né, galera? Comentem aí o que vocês acharam. Esse aqui é o vídeo lá da Digital Foundry. Eu vou deixar aí na descrição. Eles fizeram comparativo aqui da versão de Playstation 5, né? Então, a versão no caso do Playstation 5 Pro. No PC, eu acho que a gente vai ter praticamente o mesmo desempenho, a mesma qualidade. O Playstation 5 Pro tem a questão da taxa de quadros, né? 60 FPS travada. No PC, eu acho que a grande vantagem vai ser apenas a taxa de quadro ilimitada. Com relação à qualidade gráfica, eu acho que vai ser basicamente a mesma que a gente está vendo no comparativo do Playstation 5 e o Playstation 5 Pro. A versão aqui original e a remaster. Então, é basicamente isso. Vou deixar o link aí caso vocês queiram ver um pouco mais detalhes, né? Os comentários lá da galera da Digital Foundry. Mas é isso, né, pessoal? Requisitos do jogo, liberados e também o comparativo aqui na parte gráfica do Horizon Zero Dawn Remaster. Comentem aí o que vocês acharam dessas mudanças. se são relevantes, se era necessário ou não. Se gostou do conteúdo, deixa um like. Vamos ver o nosso próximo vídeo. Poxa, presta, valeu, falou.